Hoje eu vou fazer mais um vídeo aí, citando alguns erros aí que é bom você evitar pra não estar prejudicando a sua ave ou estar atrasando o canto dele, entendeu? Antes de começar o vídeo, rapaziada, se vocês têm gostado dos vídeos que eu tô postando, do formato que eu tô tentando trazer pra vocês aí, comentem aí, entendeu? Quando eu fizer aquelas enquetes também lá, perguntando, participa, porque só assim eu vou saber se o conteúdo tá agradando, entendeu? Porque se eu não tiver agradando, eu paro, entendeu? Ah não, faz de outro jeito, ou volta pras dicas antigas, pá, entendeu? Eu tô tentando dar uma variada no conteúdo pra não enjoar, entendeu? Que é bom dar uma variada, dar uma risada de vez em quando, pá. Mas os vídeos de dicas e manejo vai continuar. E quando meus passarinhos começarem a cantar também, eu vou mostrar também pra vocês, tá vendo? Provar que o manejo funciona. Hoje mesmo eu já saí com o meu goleiro, entendeu? Ele já tá começando a chamar forte, ele tava bem frio, nem chamando tava. Então vamos pro vídeo aí, rapaziada. Erros que você não pode tá cometendo aí pra não tá atrasando o seu passarinho no canto, entendeu? No canto e no rendimento dele, tá? Primeiro, não pode ficar deixando faltar comida no coxo, entendeu? Às vezes tem criador que olha assim, ele fica olhando de longe e fala assim, ah tá cheio. Aí dá um mole, o bichinho fica sem comida, entendeu? Não sei se vocês aí já trabalhou com fome, mas você se movimentar e trabalhar com fome, é ruim, mano. É ruim. Isso cai o... Isso derruba um pouco o seu... A sua... como ele fala? A sua imunidade, porque o corpo ele começa... Se você não tiver gordura ou tiver energia o suficiente pro corpo gastar, o corpo começa a buscar nos músculos, entendeu? Por isso que às vezes um passarinho começa a contrair aí um peito seco, começa porque é uma atrofia da musculatura, entendeu? Começa a atrofiar, ele começa a definhar, entendeu? É... Porque ele fica sem comida, aí fica se exercitando, fica... Às vezes tá num voador, tá na gaiola, mas se movimenta muito. Fica fazendo um esforço sem estar bem alimentado, entendeu? Isso vai prejudicando ele, aí começa a contrair o peito seco, o facão, o falbo fácil. Acho que o... aqui a gente chama de peito seco, mas tem gente que chama de facão, sei lá. E... entendeu? É bom evitar, e você... Às vezes também o cara bota aquela mistura de semente no... Na gaiola do passarinho, ele acha que tá cheio. Mas na verdade, quando você bota muita mistura... Eu não gosto de botar muita mistura feita por causa disso. Você bota a mistura lá no... na gaiola do passarinho, ele vai comer só o que ele quer E larga no fundo aquela semente que ele não come, porque parece que eles botam a semente ali Que o passarinho nem gosta. Aí fica a metade do coxo, você vê que tá cheio ainda, vou viajar e vou voltar E ele tá com comida aí, não. Já comeu o que ele queria, lá tá só o resto, aquilo lá você pode tacar fora. Entendeu? Que ele não vai nem comer. Outra coisa também, rapaziada. É... deixar passarinho colado na gaiola do outro. 24 horas se vendo. Passarinho, todo passarinho é territorialista. Um mais que o outro. Tem passarinho que acostuma perto do outro. Já não se incomoda mais com a presença do outro. Mas tem passarinho que ele não abre canto, ele não esquenta. Porque o outro tá incomodando ele. Não que ele não cante de cara, mas ele quer levantar sozinho. Quer ter o espaço dele pra levantar sozinho. E você tá deixando ele de 24 horas. Os meus dormem um perto do outro. Mas o cômodo é escuro. E de manhã, eu despacho ele. Tem alguns que eu deixo perto de propósito. Que eu quero que ele acostume a cantar de cara um pro outro. E esse manejo você tem que fazer diariamente. E passarinho que não canta de cara. Você tem que ir manejando aos poucos, aos poucos. Todo dia um treinamentozinho. Uma hora ele acostuma a cantar perto do outro. Entendeu? Outra dica também, rapaziada. Remédio demais. Remédio demais. Remédio antes da hora. Tem muita gente aí que o passarinho nem tá na época de cantar. Tá empurrando o... Como que fala aquele remédio que o pessoal tá usando? O pessoal tá usando muito o... O avitrinher e o... Reprodução. Pra esquentar o passarinho. Nem na época tá pro bicho cantar. Tá esquentando o bicho agora. Sabe o que vai acontecer? Você vai tentar esquentar ele agora. Com o avitrinher e reprodução. Remédio. Você vai forçar o fígado dele. Simplesmente você tá forçando o fígado dele. Sem necessidade. Fora da época. Aí vai chegar na temporada. Você já desgastou totalmente ele. Tentando levantar ele na hora errada. Entendeu? O remédio desgasta. O remédio demais. Tá aí fora de hora. Fora de época. Só faz atrasar o passarinho. Entendeu? Quer botar o avitrinher e reprodução? Quer botar um remédio assim pra dar uma fugiada nele? Bota pouco. De vez em quando. Lá uma vez ou outra. E deixa chegar a temporada. Aí sim ele esquenta. Outro erro também. Deixar passarinho morar em gaiola pequena. Passarinho que fica em gaiola pequena. Uma hora ele perde rendimento. Aí você vai falar assim. Ah, comprei esse passarinho de fulano. Era bom pra caramba. Rendia muito. Veio pra minha mão. Botei aqui no meu prego. Parou de render. Parou de cantar. Simplesmente porque ele tá ficando sedentário, meu camarada. Ele tá ficando sedentário. Você não tá passeando com ele. Você não tá movimentando. Outro erro. Ficar deixar passarinho parado no prego. Alguns aceitam. Alguns aceitam. Agora se... Não precisa também ficar... Tem passarinho que não precisa de rua. Vamos falar a verdade. Tem passarinho que quando chega a temporada dele ele esquenta. Mas... É bom você mudar de prego. Entendeu? Muda de vez em quando. Bota na frente de casa. Enquanto você estiver lendo o jornal. Pegando no sol. Entendeu? É bom, cara. É bom. Outro erro também. Ficar deixando passarinho na muda no escuro. Tá? Tem gente que bota até capa preta, mano. Bota uma blusa preta. Não existe isso, cara. Passarinho na muda tem que ser bem cuidado. Passarinho na muda tem que ser bem cuidado. Ele não pode ser isolado. Tá? Você pode afastar ele dos outros. Igual o meu fiz. O meu tá... Num cômodo antes da varanda. Aonde mais bate luminosidade. Eu tô sempre ali passando. Entendeu? Porque eu simplesmente não quero que ele fique escutando. Até onde ele tá agora, ele escuta. Mas menos. Entendeu? Porque se eu deixar onde eu costumo colocar. Os outros vão ficar martelando na cabeça dele. Entendeu? E tem gente que fica colocando. Canto. Num passarinho que tá mudando. Sendo que, às vezes, o bicho já é adulto. Gente, só encarga passarinho filhote. Se você fica botando canto num passarinho adulto. Na muda. Você tá estressando ele. Ele vai demorar mais pra voltar a cantar. Se o passarinho já é adulto. Não adianta você ficar forçando. Não é só porque fulano conseguiu. Que você também vai conseguir. Às vezes o passarinho do cara. E a cabeça mole o seu não. Entendeu? Isso atrasa. Todo esse tipo de coisa vai atrasar o seu passarinho. Se você ficar insistindo nesse erro. Ele demora mais pra abrir. Ele demora mais pra voltar a cantar. Ele volta muito mais frio do que antes. Tá? Então, rapaz. Esse é o desejo que eu tô. Se não me engano. Tem mais um também. Ficar botando bebedouro em cima do puleiro. Tem gente que bota o bebedouro. Encaixa com o bebedouro. Em cima do puleiro. Ele acha que o passarinho não vai ir lá no... Mano. Eu boto duas talas depois. Entendeu? Eu boto duas talas depois. E o bicho vai lá. Cara, passarinho. Se você colocar o bebedouro fora do puleiro. No meio da gaió. Sem puleiro nenhum. Ele vai lá beber água. Agora você bota o bebedouro em cima do puleiro. Sabe o que acontece? Ele vai cagar em cima da água, mano. Ele caga em cima da água. Vai tomar aquela água ali cheia de merda. Aí começa a contrair uma doença. Entendeu? Outro erro também. Falta de um manejo no sol. Passarinho que não pega sol. É um passarinho meio fraco. Fica propício. Acho que é propício o que fala. A pegar uma doença. Porque o sol é bom. Fortalece. Tem bastante vitamina. Isso ajuda a fortalecer a ave. Tinha mais uma coisa. Mais um erro também. Como você vai comentar muito. Ficar completando a comida do passarinho no comedor sem trocar, mano. Tipo, tá na metade e o cara joga a comida dentro. Entendeu? Tá na metade e o cara joga mais dentro. Em cima. Aí aquela sujeira vai acumulando no fundo. Quando o passarinho vai comer aquilo ali. Já tá uma poeirada de uma sujeira danada, mano. Eu quando vou trocar aqui em casa. Eu vou trocar. Eu derramo tudo numa peneira. Peneiro. Tudo que vai pro coxo. Tudo que vai pro coxo eu peneiro. Você tem que ver a sujeira que sai dali, mano. É muita sujeira. Muita sujeira mesmo. É um bagulho sujo. Então, por isso, tem que dar uma peneirada. Tem que dar uma assoprada de vez em quando. Entendeu? Tem algumas pessoas que não gostam de assoprar. Entendeu? Tem gente que joga já... O resto que sobrou lá já joga fora. Mas aí, mano. Vai de você, entendeu? Eu prefiro assoprar. Entendeu? Assoprar, tiro a sujeira, tiro a areia, peneiro. E boto do coxo. Então, vai só as sementes mesmo. A sujeira fica. Entendeu? É... Acho que é só isso só. Mas se eu lembrar, rapaziada. Se eu lembrar de mais alguma coisa. Eu falo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo ajudou vocês, deixe um like aí no vídeo. Comenta aí embaixo. Tá? Sobre o conteúdo do canal. Como eu estou indo. Tá? Pra eu continuar trazendo os conteúdos que vocês querem. Tá? Preciso do like também. Ah, falei. Se eu ver o vídeo e dê bastante like. Vou continuar fazendo. Entendeu? Porque os vídeos do passareiro aí que eu botei agora. O primeiro pegou 11 likes. E o outro pegou 6. Então, né? Tô vendo que a galera não tá gostando muito. Aí eu vou e paro de trazer. Entendeu? Tô vendo que a galera tá gostando mais das dicas. Então, vou voltar com as dicas de novo. Valeu, rapaziada. Só esqueceu alguma coisa. Me desculpe. Só falei alguma besteira. Me desculpe. Tá? Valeu. Falou. E é nóis.